Celeteiro, mandou 4 reais. Obrigado pelos 4 reais. Ah, de novo, não tá funcionando não, hein? Ah, todo geral... Gente, porque... É Hunches, né? Meu coração tá assim. Ui... Ai! Ele vai vir aqui. Ele deu de cara. Eu tô sem lanterna, gente. Eu tô me sentindo pelada. E aí, Josef? Olha lá, nenhuma das duas faz um jurador. Pegaram agora. Eu soubran, eu fulde. Vish! 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 Vish, vish! Vish! Ah, ela não aceitou meus desviamentos, hein? É pra poucas, gente. É pra poucas, é pra poucas. Ó lá, ó lá. A fadinha infernal. Por ver meus vídeos, é por isso. E a gente tem que fazer pelo menos um gerador. Tá ficando feio. Eu vou terminar esse gerador, gente. Porque não tá dando, não. Termina aí que eu vou lá tirar. Tem um totem ali. Não é pra tentar sair, não. O menino tá indo tirar, é. Eu acho que era a canção de Nymar. E ela vai tunelar. Se eu tivesse a Lantana, eu poderia salvar. Mas como eu não tô, ela vai morrar. Ela nem vinha atrás de mim. Mano, ela vai clicar a roupinha do frio. Demuxa. Ai, eu tenho medo. Ela vai mandar o pau dos cinco geradores. Eu tenho medo. Sabe se ela vai vir? Não, ela vai enganchar. Mas é um jogo, né, gente? Tem que ter espírito esportivo, né? Perdeu, perdeu. Faz parte, ué. Nem todo mundo ganha. Olha a menina ali. Mano, a fadinha não... Ela parou de fazer gerador. Esse bopo, pelo visto, não vai fazer gerador. É tudo eu. Já vi que vai ser tudo eu. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. Eu vou, eu vou, eu vou, isso. Eu vou. Eu já... Oxente. A menina foi. Maracruz! Mano, se você não curar ela, você vai ser como pai e mãe pra mim. Curar. Cadê ela? Chave trova. Vitrolou. Olha lá. Querendo ou não, foi eu que... Ai. Caguei. Vitrola, corre, corre, corre. Ai, não. A custada de Adão. A custada de Adão. É viadão. Eu acho que ela não tá imaginando que esse gerador é que tá sendo feito. Nossa, se a gente terminar aqui vai ser tudo. Nossa, mano. Eu entrei muito na cabeça dela. Poxa, é aqui teu portão. Ela tá aqui, eu acho. Mano, mas não fala que não tem ninguém. Eu vou dar a volta e ir pra aquele portão dele. Back off! Ui. Ui. Amo! Somos um time! Somos um time! Somos mulheres! Somos jogadoras! Eu amo! Eu amo! GG, GG, GG dos balls! Porra! Foi tudo, olha! Primeiro lugar é dela, é dela, é dela. É dela, demuxa! Aquele loop que eu dei no começo também fez um pouco a diferença na partida, hein? É, vai pro YouTube, hein, gente? Segue no canal e clica no sininho, hein? É, segue, né? É, apoia, não, é, segue o canal, né? É clicar no sininho e se inscreve no canal, né? Seguir não. Vou ver, se o pessoal respondem durante essa partida, eu vou, senão eu vou pro táxi. I go by taxi, you know, I was missing you so much, oh my gosh, I go. Ah, não querem jogar, não. Então vamos de táxi. Táxi, não. Ah, gente, parem. Ó, vocês reclamar de jogo é reclamar de um cu só porque tem merda, tá? Não faz sentido. Não quer merda? Então não come cu. Pronto. Não quer, Texas? Não tem nada, volta depois pra live. Pra live é um cu. Não, eu tô comparando. Eita. Eu lembrei o que aquilo aqui é. Chupa cu no destino mandou 4 reais. Obrigado, Chupa cu. Antem estava chupando um cu bem gostoso e aguado. Quando dei por mim, a chapa ficou presa dentro do cu do menino. Então eu tirei normalmente e vi que estava faltando um dente. Deve ter ficado lá. Agora ele se chama de cu de dente dele. Ah, é trepa, é verdade. Vocês são idiotas. Vamos ficar olhando pro chão, hein? Porque as traps estão tudo aqui. Ui. Pode estar botando trap no meio do mato, mano. Não, não, não. Ai, caralho. Mano, pior que... Ai, 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 a, a, a... Ai, foi. Mas não cai nenhuma trap, porque eu vi. Eu vou tirar todas as traps dele, ele vai ver. Vou acabar com o jogo dele. Acho que deve ter uma trap aqui, ó. Vamos fazer aqui Minha lantana acho que acabou Minha lantana acabou O bem que esse mapa é claro A menina está acampando O menino foi tirar tudo Aqui era um lugar para ele proteger Babado com trepa e não colocou uma trepa Ai Cláudia eu te cura Sua filha da puta Cuidado Ai gente não tinha o que fazer galera Não tinha não tinha o que fazer Não tinha não tinha não tinha O cara lascou Ai Ai gente eu amo esse jogo Não tinha o que fazer Não tinha o que fazer Vai lá Vai lá tancar para a menina Vai lá tancar para a menina Vai que eu tanco também qualquer coisa A menina vai cair, a menina vai morrer Ai ainda não está 99 totalmente Eu não vou entrar nessa cheque Se a menina vem para cá Eu, 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 eu tampo Morreu Vamos galera que triste Não abre ainda, não abre Não abre Olha eu tem o que cinza Meu Deus 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 Já Fui Olha filho da puta Não Carregando a patina nas costas Jurou, né, meu amor? Amor